Música Mais forte podcast começando. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas a cada um de vocês, é sempre uma gratidão imensa receber cada um de vocês aí em suas casas, nos ouvindo, buscando a presença do Senhor, buscando aprender mais, se fortalecer na fé, continuar no propósito, nessa caminhada onde o Senhor estende a sua mão sobre nós. Eu quero lhe dizer a cada um de vocês que podemos sim caminhar com mais força, com mais coragem naquilo que o Senhor nos propõe em nossa vida, quando temos Ele ao nosso lado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, lembre de ativar as notificações, de ser um seguidor aqui no canal, acompanhando cada testemunho, porque todos eles servem para enriquecermos com a sabedoria do Senhor, com a sabedoria do alto. Nos ensina a caminhar, a vivenciar tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Então, cada um traz a sua história, cada um traz a sua bagagem, cada um traz como o poderoso Deus impacta na vida, em suas vidas. Então, que você seja enriquecido dessa palavra poderosa e motivado a perseguir, a perseverar, essa busca por sabedoria e vivenciá-las em sua vida. Hoje, a minha convidada, ela traz um testemunho muito forte, muito impactante. Ela é uma mulher forte e corajosa, uma mulher de fibra, que aprendeu a restaurar a sua vida, confiando na palavra de Deus e na sua presença. Vivenciando a transformação e a cura que ele trouxe à vida dela. Ela que presenciou violência doméstica, ela que vivenciou um abuso sexual na infância. E hoje, ela é uma pastora, que serve ao Senhor e está aqui para falar sobre tudo isso, sempre para glorificar o nome do nosso Deus. Com vocês, seja muito bem-vinda. Glau Caragão, minha querida. Obrigada, querida. Sinta-se em casa aqui. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio, pela confiança. Obrigada por fazer desse canal uma voz de cura, de restauração, de ressignificação, de chamado, de propósito, de dores. Aqui é mais que um podcast, aqui é uma mesa de alinhamento. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo privilégio, pela honra de estar aqui. Amém. Podendo compartilhar minha história. Nós ficamos muito felizes por te receber aqui, saber um pouco da sua história e poder compartilhar com cada um que vai nos ouvir. É tão importante esse tema, é tão importante saber como vencer todas as dores, todas as mágoas. E mesmo assim, seguir confiante, porque o Senhor, Ele é poderoso para curar tudo isso, para fazer com que a gente tenha uma nova vida. Mas trazer à tona coisas do passado, nem sempre é fácil. E você está aqui, firme e forte, para testemunhar tudo isso, como forma de alertar outras vidas. Quero saber, Glauca, primeiramente, como foi a sua vida na infância, antes da gente tocar nesses assuntos, Desde pequenininha, como você lembra a sua vida em família? Você veio de uma família cristã, você se converteu depois. Como era a pequena Glauca, quando ela ainda não tinha passado por certas dores? Quais eram os teus sonhos? Então, Karina, eu sim, cresci num lar cristão. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida pela palavra. Minha avó costumava me levar na igreja todos os domingos. Qualquer evento que tinha da igreja, a gente estava ali. Você era filha única? Não, nós fomos em quatro filhas. Minha mãe e nós fomos em quatro filhas, todas mulheres. Nós tivemos um irmãozinho, um homem que faleceu há um ano de idade. Foi um acidente trágico, um choque elétrico. Mas a nossa vida, assim, foi cercada do evangelho, mas ao mesmo tempo a gente vivia um paralelo de uma realidade fora da igreja. Sabe aquela velha frase que a gente já escutou algumas pessoas dizer era melhor morar dentro da igreja do que ter que voltar para casa? Porque dentro da igreja a gente vivia uma realidade. E quando nós voltávamos para casa, a gente vivia uma realidade paralela, um mundo paralelo. Embora eu tenha algumas memórias muito felizes da minha infância, hoje eu consigo buscar essas memórias felizes, mas por muito tempo o que mais prevalecia em mim eram os traumas de infância, de viver num lar desestruturado, num lar onde tinha muita violência doméstica. Eu vi minha mãe sendo agredida diversas vezes, né? Nós não éramos, assim, o sexo feminino, o primeiro filho tinha que ser um homem, não deveria ser uma mulher, né? Tinha aquela ideia machista lá de trás, né? Do homem para se valer de homem, ele tinha que ter um filho homem e perpetuar a sua descendência. A violência você via só por parte, assim, era a sua mãe que sofria ou já as crianças também? Minha mãe, com crianças também. A gente veio daquele regime de educação por agressão, né? E não de liderança, por exemplo, liderança por amor. Talvez uma forma distorcida de amar, né? Talvez uma forma distorcida de amar, mas uma correção muito autoritária, uma correção muito dura, né? Então, a minha mãe sofria muito mais isso do que a gente. Então, por diversas vezes, como crianças, nós vimos a nossa mãe ser agredida, por palavras, de forma física, né? Eu me lembro que a última agressão que eu vi a minha mãe, que me traz a memória, é quando minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova. Meu Deus! Em um determinado momento, o agressor entrava em casa, não sei o que tinha acontecido lá fora, eu sei o que aconteceu ali dentro. E minha mãe estava sentada quando, numa discussão, ela foi recebida ou foi cumprimentada com chutos e pontapés. Meu Deus! E ali eu me lembro, né? Tenho memórias também de um tio meu vindo em favor da minha mãe, né? Vocês, como crianças, assim, vocês ficavam como nessa situação quando viam isso? Se escondiam, gritavam? Como era você? A gente saía em defesa dela. Mas aquilo era tão comum, Karina, que passou a ser normal. Vocês já ouviam aqui depois e... Comum! Aquilo passou a ser normal. Quando a gente sabe que o normal, o ser normal, não tem nada a ver com isso, né? É normal amar, é normal cuidar, é normal proteger, né? Mas aquilo tornou-se normal pra nós. Vocês nunca pensaram em contar pra alguém, de pedir ajuda, não como criança, de falar pra um outro parente? Não. A família sabia, né? A gente tinha... Sabia? Ninguém fazia nada? Porque era uma escolha da minha mãe permanecer. Ela tinha que se posicionar, né? A gente cresceu e ouviu e sentiu a rejeição dos familiares, porque nós éramos os primos pobres. Porque onde tem desonra, existe pobreza. Então, num casamento que tá fundamentado nessa desonra, né? Que não existe companheirismo, que não existe amor, vai vir miséria, Sabrina. Eu costumo dizer que a honra, ela abre a porta para a miséria. A desonra abre a porta para a miséria, me perdoe. E a minha família, a família por parte da minha mãe, ela nos ajudava da seguinte forma, nós passávamos muitas privações, muitas privações na nossa infância. De falta de ter o que comer mesmo, de roupa tinha que ser uma vez no ano doada por alguém. Porque minha mãe não tinha como comprar roupa. Ou quando minha avó paterna costurava, né? Ela era costureira e ela sempre teve cuidado de nos vestir quando ela também podia. E a família da minha mãe sempre dizia, enquanto você estiver casada com ele, a gente não vai fazer nada por você. Não vai te ajudar em nada. E ninguém aconselhava ele? Essa pessoa tentava amenizar? Falar, não faça assim, tenta... Havia algo que impulsionava? Algum vício? Era bebida? Alguma droga? Não, era descontrole emocional mesmo. A gente entende como uma falta de controle emocional. O temperamento não foi submetido ao espírito. Embora a palavra de Deus estava ali. Como eu te falei, nós crescemos no ambiente de que Jesus era apresentado para nós. Mas... Não era vivenciado. Não era vivenciado. Jesus não era experimentado. E Deus Pai não havia sido manifestado, porque a paternidade era distorcida. Porque era um pai carrasco, um pai que castigava. Era aquela velha doutrina do... Não pode falar isso, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque Deus castiga. Então, sempre vinha um castigo como prova do amor de Deus. Do cuidado de Deus. Sempre vinha manifestado num castigo. Deus não quer que você use dessa forma. Então, Ele te castiga para que você vista de outra forma. Havia algum outro caso na família? Ou de geração anterior? Ou de outros parentes? Não me recordo, porque o meu avô, meu avô por parte paterno, ele era um homem muito, assim, rude no sentido de não ter estudos, mas ele era um homem que amava a minha avó com a própria vida. Sempre ensinou seus filhos a honrarem a sua mãe, a se submeterem em obediência. Ele nunca admitiu que nenhum filho faltasse com respeito a ninguém dentro de casa. Então, o meu avô, para mim, ele foi um dos maiores exemplos de homem que eu posso me espelhar. E eu acredito que foi a paternidade dele sobre a minha vida que me supriu. Eu falo que meu avô foi meu Mardoqueu. Porque eu uso muito essa expressão. algumas pessoas que estiveram no Congresso agora entendem bem essa expressão que eu estou dizendo. Porque eu sou como a Rainha Esté. Tinha tudo para dar errado, né? A Rainha Esté já veio num contexto onde o seu povo tinha sido vendido para ser escravo e depois disso a morte. Qual era o futuro que ela tinha? Ela não tinha futuro. Então, a gente veio, eu digo, eu vim, eu posso falar por mim, embora eu carrego as minhas irmãs como um testemunho do que vivemos juntas, mas eu costumo dizer que Satanás lançou uma sentença sobre nós. Porque por falta dessa referência paterna, direta, a gente tinha tudo para dar errado. de não ser bem-sucedida no casamento, de nem querer ser mãe, talvez de nunca casar, porque a gente olhava para a figura do homem como um inimigo e não como, talvez, um Boaz, né? Que hoje é o meu esposo para mim. Eu falo que eu tenho dois homens maravilhosos, biblicamente falando, dentro da minha realidade, que é o meu Mardoqueu, meu avô, que validou minha identidade, que me respaldou quando criança, que me abraçava, me amava. Ele me chamava de Rosa Azul. Ele era o meu refúgio. Ele dizia assim, que você é minha Rosa Azul. Aí eu perguntava por quê. E ele dizia que uma Rosa Azul era uma rosa tão preciosa, rara, e ela só dava no topo de uma montanha. Ele contava para mim até hoje, não sei se isso é verdade, mas é a minha verdade. E ele dizia que o homem que fosse me colher tinha que se esforçar muito, tinha que valer muito a pena, tinha que me amar demais, porque ele tinha que subir uma montanha muito alta para me encontrar. Então ele sempre me validou dessa forma. E eu acredito que eram essas palavras de validação, de afirmação, que em momentos de vulnerabilidade, quando a isca estava presa assim na minha boca, aí Satanás perdia a força. Porque realmente, como a Rainha Estéia, eu tinha uma sentença já para o meu destino, se não fosse o meu avô. A sua mãe, nessa situação, ela chegava a se abrir com vocês quando vocês estavam só entre mulheres ou não? Era algo que ela não dividia? Depois que ela passava por essas situações, é algo que ela guardava só para ela? Então, Karina, a minha mãe, ela casou com o meu pai muito cedo. Então a minha mãe teve a parcela de culpa dela. Ela, com 15 anos, ela conheceu o meu pai com 14 anos, e com 15 anos ela inventou uma história de que o meu pai tinha tirado a virgindade dela para obrigar ele a casar com ela. Porque ele era muito bonito e um homem muito bonito. Mas aí o que era conto de fadas virou um pesadelo, né? Então aí, quando ela entrou nessa relação que veio a minha primeira irmã, que foi a maior frustração na época do meu pai, porque não era um filho homem, e aí começaram as agressões físicas e verbais, e ela começou a viver todo aquele pesadelo, por ser muito nova e por não ter o apoio da família dela, porque ela escolheu contra a vontade de todos. Ela bateu muito de frente com todo mundo para fazer aquilo que ela queria. Então ela perdeu o apoio. Com isso, eu acredito que dentro dela ela sentia, eu mereço passar por isso. E muitas mulheres vivem essa realidade porque elas acham que o destino delas é esse. Que elas merecem. Elas fizeram algo de muito errado para merecer aquilo. Então, e nem precisava se abrir porque a gente via tudo aquilo. E o Senhor é tão bom que por mais pecados que nós tenhamos plantado na nossa trajetória, por mais erros que a gente tenha cometido, escolhas erradas, o Senhor, ele deu o seu próprio filho na cruz justamente para que isso não se torne um fardo, para que a gente compreenda que os nossos pecados são perdoados, para que a gente tenha uma vida mais leve. Mas o diabo, ele está ali tentando fazer com que a gente acredite que a gente não é merecedor da graça de Deus. E nós somos sim, somos todos filhos amados de um pai que deseja restaurar, que deseja nos dar uma nova vida. compreendendo que somos pecadores, que muitas vezes escolhemos errado, mas em todo o tempo ele está ali com a mão estendida para a gente ter uma nova vida através do perdão, através de reconhecermos sim nosso pecado, mas através da cura das nossas feridas. Então, se você que tem agora algo dentro de você, que está ali te amargurando, te culpando, falando eu mereço passar por tudo isso, saiba que o Senhor colocou tudo isso já no seu próprio filho para que você compreenda que você não merece mais reconhecer essa dor e caminhar com ela, com esse peso. Reconheça os pecados, arrependa-se sim, mas a partir daí reconheça o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. E através daí, libere todo esse peso, toda essa mágoa, permita-se ser curada para seguir adiante. Essa é a mensagem da cruz, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida com mais liberdade, para ser feliz sim, para viver com esperança, para viver pensando daqui para frente, na eternidade. Então, reconheça que esse sacrifício é válido para todos nós, independente de tudo aquilo que um dia nós plantamos de errado. Chega uma hora de arrancar pela raiz, por mais que você veja ainda aquilo reluzente, aquela flor, aquela espinhosa do seu passado ali, o Senhor colocou o seu filho na cruz para que a gente possa arrancá-la pela raiz. E ele arranca, ele é poderoso para isso. Clame a ele e você vai viver uma vida mais leve. e a partir daí, quando você começou a vivenciar esse pesadelo, em você fisicamente falando? Então, toda punição era com uma violência física, toda forma de educar, como eu falei, era nesse modelo arcaico, de educação por agressão. A gente sempre vinha dessa forma. Então, e aí depois, foi quando eu vivenciei o abuso, que ali foi a porta dos maiores traumas que eu vivi. E foi num momento que eu estava brincando com meus primos e fui abraçar um tio e aí o abusador, essa pessoa em questão, me puxa para um canto e primeiro ele me bate antes de me dizer porquê. E ali eu era uma criança de cinco anos. Meu Deus! E bateu ao ponto de ficar marcas nas minhas pernas, sabe? E depois que eu apanhei, então ele me pergunta, você sabe por que você apanhou? Eu fiz, não, como que uma criança de cinco anos é chamada para um canto, apanha e ela vai ter consciência o que ela fez de errado para merecer aquilo? E até que vem, você apanhou porque você mereceu, você fez algo de muito errado. Então, eu estou aqui para te ensinar. Então, era uma figura de autoridade na minha vida com o papel de me proteger, de me educar, de me apontar ao destino, mas ali estava distorcendo quem eu era. Primeiro trazendo a culpa de algo que eu nem tinha consciência. E você já tinha uma relação de medo ou você tinha uma relação de confiança? Medo mais que confiança, né? Medo mais que confiança, porque a forma como aquela agressão era passada, era como assim, tipo assim, eu estou te batendo porque eu te amo. Era já manipulada, né? Uma manipulação, tipo assim, olha, eu estou te ensinando. Então, o amor, ele vinha disfarçado de agressões. Então, assim, eu achava que aquilo era uma forma de amar, entendeu? Então, quando ele chegou ali, que foi me punir de algo que eu não sabia o que que era. E não explicou o que era. Depois, ele me explicou, né? Porque eu fui abraçar um tio e quando eu me sentei no colo do tio, eu fui puxada de lado e ali eu fui disciplinada antes de saber o porquê, depois de ter sido marcada. Então, ele me falou, olha, você fez isso de errado e por isso você está apanhando. Isso de errado era sentar no colo? Sentar no colo do tio. Deixa eu te explicar por que que é errado. E me sentou no colo e ali massageou com as pernas as minhas partes erógenas e aí pegou minha mão e fez, olha o que acontece quando você senta no colo de um homem. E colocou no membro dele. E ali foi quando eu, foi uma forma de molestar. E ali eu não sabia o que era e entendi aquilo como forma de proteção. Então, por que que eu ia dizer para as pessoas depois o que tinha acontecido ali no quarto? Entendeu? Ele nem precisou falar tipo, não fale para ninguém isso? Você ficou, ah, é algo, um segredo nosso. Nem teve isso, sabe, Karina? Porque eu sei que hoje em dia ainda tem isso, né? Esses, quando os abusadores veem que, olha, isso é um segredo meu e seu. E às vezes dá em troca, sei lá, um brinquedo ou algo que a criança goste para ela se sentir confortável. Se ele me deu o que eu queria ou se ele me deu o que eu gosto, então, essa pessoa é a minha amiga. essa pessoa está realmente querendo o meu bem. Mas ali, como eu já vinha com esse conceito de que amor era punição, então, ali para mim estava tudo normal. Eu ainda não tinha entendido a gravidade do que havia acontecido ali naquele quarto. Porque muitas pessoas acham que o abuso sexual, ele só é de fato um abuso quando há uma penetração. Ou quando há uma violência, assim, segura na força e com criança não é assim não. sutil. É muito sutil. E aquele simples gesto e o fato das minhas partes íntimas estarem ali em contato, sendo de uma certa forma massageada para promover essa ereção, no futuro trouxe para mim um trauma. Você foi entender que tinha passado por isso muito tempo depois? Muito, muito tempo depois. que veio a sua lembrança ou era algo que repetidamente ficava na sua cabeça? Ou é algo que você perdeu por um tempo? Aquilo ficou na minha infância. Aquilo ficou na minha infância até eu me casar. Houveram outras vezes? Não. Não. Foi aquilo ali. Então, o que mais marcou minha vida foram as agressões físicas, no sentido de ser sempre disciplinada com uma surra de cinto, de sandália, de corda, de fio de ferro. Era assim. Então, essas eram as maiores lembranças que eu carregava como infância até chegar nesse dia. E das suas irmãs também, você soube algo parecido com relação a isso? eu achava que aquilo só tinha acontecido comigo. Então, eu guardei pra mim porque era a pessoa que supostamente mais me amava. Então, tá me amando, tá me protegendo. Então, aquilo aconteceu comigo. E eu não compartilhei com ninguém quando criança porque a culpa era minha. Você se sentia culpada, né? Culpada. Não culpada pelo que aconteceu porque, como eu falei, até então não tinha noção do que tinha acontecido. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu era culpada porque eu não deveria ter sentado no colo do meu tio e aquela era a consequência. Então, o erro não foi aquilo, o erro foi eu ter sentado no colo do meu tio. Então, a culpa era minha. Olha a inversão, meu Deus. Totalmente. Então, eu cresci, nós crescemos, minha mãe, e nós vivemos esse ciclo, minha mãe, por 12 anos, quando minha mãe se separou do meu pai, eu já tinha 7 anos de idade, então, isso aconteceu por volta dos 5, eu falo por volta dos 5, porque quando eu trouxe isso pra minha mãe, e é interessante porque a vítima, ela sempre vai ser questionada de detalhes pra que as pessoas tenham certeza de que ela não está mentindo. É impressionante como primeiro vem a dúvida com relação a isso, né? Sim. E eu falava, até que eu falei, eu fiz, mãe, como que eu posso ter tanta certeza se eu sei detalhes da casa. Deixa eu te falar, eu tinha 5 anos de idade, eu sei aonde era a entrada da casa, eu sei onde eram todos os cômodos, e quando eu fui dando detalhes pra minha mãe, aí caiu a ficha dela. Ela fez, filha, eu não sabia que você tinha passado por tudo isso. Eu fiz, mãe, mas a senhora não tinha culpa. A senhora foi tão vítima quanto eu nisso tudo. e aí foi aí que ela teve consciência do que aconteceu. Ela se separou depois de 2 anos do seu pai? Não, 12 anos casada com meu pai. Ela ficou 12 anos casada com meu pai, vivendo um ambiente de hostilidade. E o que que ela encorajou a separar? Porque ela ficou aguentando muito tempo perto de tudo aquilo que ela passou. Então, lembra que eu falei que a gente vivia um paralelo? Sim, da igreja que era o que as pessoas viam, o que se vivia. O que se vivia de verdade. E chegou um ponto que a minha mãe cansou disso. Porque ele, como líder dessa igreja, e chegou um dia que minha mãe de fato pegou, teve prova de que ele estava com a outra pessoa. E aí minha mãe tomou isso como um combustível para que ela tomasse uma decisão. Sim, que daí não dependia mais dela a aguentar. A gente estava envolvendo outras pessoas. Hoje, como mãe, eu até entendo que, e como muitas mães antigamente faziam, elas se submetiam a esse tipo de relacionamento para proteger os filhos. Proteger o quê? De uma privação lá fora. Sendo que a gente já vivia uma privação dentro. Muitas vezes, por essa história de vou proteger, vou manter o núcleo familiar aqui aparentemente intacto, não está protegendo, está causando maior dano ainda diante daquilo que se vive ali dentro. E quando não se tem uma perspectiva de futuro, eu vou viver de quê? Eu vou morar aonde? Vamos comer o quê? Havia uma dependência ali também financeira. Havia uma dependência financeira também. Mesmo escassa, porque a gente já vivia uma falta dentro de casa, né? Mas mesmo a falta, mesmo o pouco que nós tínhamos era o suficiente para mantê-la refém dessa situação. E quando chegou nesse ponto que ela deu o basta, então nós saímos com minha mãe e ali começamos uma outra realidade onde foi uma por todas e todas por uma, né? Onde ela teve que, nós não tivemos nenhum suporte financeiro, pensão, nada. E aí vieram, as filhas dela não vão dar para nada. E aí vieram as sentenças. Vocês se afastaram da igreja que vocês frequentavam? Nunca, minha avó nunca deixou. Minha avó materna. Ela, todo domingo, a condição da gente estar na casa dela era ir para o culto. Então eu acho que era o cuidado de Deus sobre nós, né? Mas ele ainda pregava lá no culto e tal? Vocês tinham que, vocês ainda tinham contato com o agressor mesmo depois da separação? Como foi? Sim, a gente continuava tendo contato com ele. Né? Era o marido, meu pai, né? Então como que eu vou desvincular disso? Até então, não tinha consciência daquilo que aconteceu, né? Porque era a pessoa que nos protegia, né? Era a pessoa que mais nos amava. Toda correção vinha com essa frase. Eu estou te punindo porque eu te amo. Eu estou te batendo porque você mereceu. Né? Como se, tipo assim, se eu pudesse evitar eu não faria. Mas eu preciso fazer para te ensinar. e aí quando minha mãe se separou, então nós vivemos essa realidade de rejeição por parte da família, nós éramos as primas pobres, não tínhamos futuro pela frente. Então ali minha mãe sozinha teve que lutar contra a realidade que a gente vivia. Mesmo as pessoas sabendo tudo aquilo que vocês viviam, elas ainda achavam errado a separação, preferiam que vocês ficassem... Não, aí a família da minha mãe que torcia para que esse dia chegasse porque via tudo que acontecia, todo o sofrimento, mas precisava que ela tomasse uma decisão porque vítimas de narcisista elas não podem ser arrancadas sem que elas peçam socorro porque senão elas sempre vão voltar para o seu predador por causa da dependência emocional, financeira, enfim. quando ela pede socorro é porque ela teve o entendimento daquilo que ela estava vivendo e aí ela é socorrida. Então foi basicamente isso que aconteceu. É muito importante você falar sobre isso, sobre o narcisismo, o narcisista que é o típico abusador que destrói todos aqueles que estão ao redor dele manipulando, mentindo, colocando um personagem, são os maiores atores que existem e eles distorcem completamente a história e eles tentam não se desvincular nunca das suas vítimas. Eles querem estar manipulando até depois fora do convívio. É algo impressionante e que é um alerta para todos aqueles que vivem uma realidade como essa para ficarem atentos e buscar ajuda, sim. Buscar ajuda porque senão é algo que você vai viver uma vida inteira escravizada emocionalmente, escravizada espiritualmente também se você não buscar ajuda espiritual do próprio Deus, do Espírito Santo para te alertar, para te dar uma estratégia de como lidar e se desvincular daquela forma. Existem muitos sites, Instagrams que nos alertam sobre isso, que nos mostram o que fazer e o que não fazer. justamente para se desvincular de vez porque eles manipulam o emocional, manipulam tudo aquilo que a gente vive e que a gente acha que a gente pode fazer e que não pode para nos desmoralizar, desmoralizar perante as pessoas, para nos envergonhar perante as pessoas, para fazer com que a gente se sinta mais fraca do que a gente realmente é, mais impotente, mas nós não somos essas pessoas impotentes enfraquecidas. A gente não pode deixar se manipular. Então, por mais que em algum momento você tenha vivenciado ou vivencie isso, há solução, há maneira de você sair dessa. Peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo de Deus e busque ajuda também de pessoas ao seu redor, de profissionais que trabalham com isso, de sites, de Instagram que vão te alertar e você muitas vezes vai ver sinais de um relacionamento abusivo, de uma atitude repetitiva para te mexer emocionalmente e te manter nesse cativeiro, porque é uma vida de um cativeiro onde você vai levar toda a culpa por algo que você não tem. É drástico. e hoje em dia se fala mais sobre isso, mas antigamente não se falava, era sempre a culpa era da mulher, a mulher alguma coisa fez, isso pode acontecer de forma invertida também, a gente vê casos em que a mulher é narcisista e ela manipula o homem também, só que há muito mais casos do lado oposto, da mulher que passa por isso, que ela é mais vulnerável emocionalmente e é mais apaixonada, é o amor e de pouco em pouco elas vão sendo levadas para esse abismo. Sim, no nosso contexto cristão, na psiquiatria, psicologia, a gente chama isso do comportamento narcisista, no nosso contexto cristão, a gente fala muito do espírito de Jezabelita, de Jezabel, e que acha que porque se trata de um nome no feminino, mas é um espírito que tanto pode agir na manipulação com os homens quanto na mulher, então isso é muito real hoje. E depois que então minha mãe saiu dessa realidade agora, por ela ter sido casada 12 anos, então a minha mãe viveu uma outra situação, agora eu vou viver a minha vida. E aí a gente começou, o que a gente saía, o que a gente saía da igreja, do ambiente de igreja e vinha para casa viver um mundo paralelo, agora a gente foi viver no mundo de verdade, com muita bebida, com muitas festas dentro de casa, muitos homens dentro de casa, muito cigarro dentro de casa, era uma realidade totalmente oposta. Então era como se... E a sua mãe não tinha medo de entrar numa outra história e se afundar de novo? Porque ela viveu uma... Era uma vida de privação, ela falou, agora eu vou viver tudo que eu tenho para viver. E outra, se eu vivi 12 anos com um cara que é ministro da palavra, supostamente deveria ser um homem bom, se ele fez isso por mim, comigo, com minhas filhas, então o mundo vai ter algo melhor para mim. Se dentro da igreja eu não conseguir algo bom, o mundo vai ter algo melhor. Então aí minha mãe foi para o mundo, começou a viver uma outra vida e nós ali naquele meio. Mas Karina, é incrível porque ali Deus nos protegeu e nenhuma daquelas pessoas que frequentavam a minha casa, eu não vivi isso dentro da minha casa assim, quando minha mãe estava no mundo, nessa realidade, porque ali Deus começou a nos cercar e quando, sempre que tinha esses eventos ou pessoas iam para a minha casa com muita bebida, com muita música, com muito, muito cigarro, sempre a gente tinha a nossa avó que nos arrancava e não, esse final de semana você vai ficar comigo. Então nos finais de semana eram quando essas festas aconteciam, a gente sempre era tirada de lá. Deus já estava nos resgatando, protegendo, para que a gente não vivesse ainda mais no mundo algo que Satanás quis começar lá atrás. E Deus foi cercando a gente, né? E ali, minha mãe, hoje eu tenho meu padrasto, que minha mãe conheceu ele nesse ambiente, mas o homem na época muito ateu, negava Jesus, fazia piada do evangelho, usava o meu pai como chacota, né? Porque, poxa, ele sabia o que minha mãe tinha vivido. Então, carregar o nome de evangelho, sair de casa com a Bíblia na mão para ir para a igreja, que foi quando a gente era criancinha, ali a gente já estava com nove, dez anos, né? e com a Bíblia no braço, ela vai para a igreja, cuidado para não encontrar um pastor lá, e assim, sempre piadas muito maldosas, sempre pejorativas, sempre, não leva dinheiro que você vai deixar tudo lá, aquelas piadas muito de mau gosto, sabe? Mas ali a gente ia, e é como se... E a sua mãe parou de ir e eu continuo indo também? Minha mãe não ia mais para a igreja, minha mãe já estava vivendo a vida dela de mundo, né? E nós que íamos como crianças. Com a avó. Com a avó. Até que a gente começou a ir sozinha numa igreja de um bairro, perto de casa, e com doze anos foi quando eu tive esse meu entendimento, eu falo que com doze anos foi quando eu me converti, porque mesmo tendo crescido dentro dessa dualidade, com doze anos eu pude fazer a minha escolha, né? E eu fui num evento para crianças, e ali estava a turminha do esmilinguito fazendo um musical para crianças, e ali eu tive um encontro com Jesus. Numa música para criança eu comecei a chorar. E aí as minhas amigas e primas e pessoas ali perto de mim diziam, o que você está acontecendo? O que está acontecendo com você? Por que você está chorando? E eu dizia, Deus está dizendo que eu preciso voltar para Ele, porque era uma musiquinha que diz, Deus não quer preguiçoso em sua obra, era a música da formiga, porque senão o tempo sobra. E eu comecei a chorar ali, tive um temor tão grande, e eu dizia, o tempo está sobrando, e cadê aqueles que vão trabalhar? E ali Deus me pegou, e eu chorava muito, 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 e aí quando eu voltei para casa, aí eu falei, mãe, eu vou voltar para a igreja, porque com 12 anos a minha realidade, como nós vivíamos muito soltas, embora não tivessem, ninguém se aproveitou de nós, no mundo, nós ainda tínhamos a nossa pureza, era namorinho de escola, a gente não foi, a gente não teve uma educação dentro de casa, cuidado, não passa dos limites, era uma consciência que vinha do próprio Espírito Santo, né, então, ali eu decidi ser do Senhor, mais firme, ali eu decidi ser do Senhor, e crescendo, batizei na igreja, fui num evento de jovens, e ali conheci meu Boaz, com que idade? Que é o meu marido, com 17 anos, perdão, com 16 eu conheci, com 17 eu me casei, muito nova, eu me casei, porque a minha mãe estava no mundo, eu queria fugir daquela realidade, e encontrei no meu marido, talvez essa pessoa que pudesse me dar a mão e me tirar, e foi ali que depois que eu me casei, que eu descobri o tamanho do trauma que eu vivi quando era criança. Como você identificou que era ele a pessoa que está com você, o que foi que te atraiu, como que foi esse encontro? Ah, eu sempre deixo ele contar esse encontro. Ah, agora chegou a sua vez de contar a sua versão. Sempre deixo ele contar essa história, porque foi num evento de jovens, e o André, na época, ele era noivo, e ele foi pra lá junto com o pai dele, que na época era conferencista, e ele que ia trazer as palestras do nosso retiro de jovens, né? E eu estava cantando, porque eu sempre fiz parte de louvor, eu sempre cantei, e ele foi, porque na época ele tinha gravado um LP, olha isso, bolachão, na época ele tinha gravado um LP, e o pai dele, como era conferencista, eu vou levar o meu filho, e ali ele vai ter uma oportunidade também de estar divulgando, né, o trabalho dele. E quando o meu sogro me viu lá em cima cantando, ele olhou pro meu atual marido, pro André, e disse assim, Deus está dizendo que a sua esposa está aqui. Ele era noivo. E a noiva não estava lá. Ele fez, pai, o senhor está... Está doido. Está doido, porque minha noiva não está aqui. E ele fez, sua noiva está aqui, sua esposa está aqui. E o André fez, olhou pra ele, sério, fez, então me aponta quem é. Porque o André fala que o Espírito Santo já tinha falado no coração dele que era eu, quando ele me viu. E aí o pai dele apontou pra mim, fez, é aquela magrinha ali, ó, que está cantando. Aquela de voz de anjo. E ali, quando ele subiu, ele já veio com um cartãozinho, pra não perder contato com ele. Você nem tinha visto ele ainda, Não, eu estava ministrando lá. Nós éramos mais de 500 jovens. era o Congresso da Juventude Betelina. Então, eu venho de João Pessoa e é uma igreja com vários núcleos. Então, era um ajuntamento de todos os jovens de todas as igrejas. Então, tinha mais de 500 jovens ali. E ali, depois a gente foi ficando amigo, porque eu cantava, ele também cantava. E aí, as jesuicidências foram acontecendo. O pai dele vinha pregar muito na minha cidade. E eu fiquei muito fã dele, da forma como ele pregava. Eu amo a palavra de Deus. Então, eu amo me sentar e gastar horas ouvindo a palavra de Deus. Principalmente por homens e mulheres mais velhas. Eu sou como as mulheres jovens de Tito, né? Que se assenta à mesa para aprender com as mais velhas. E aí, nesse momento que a gente foi se aproximando mais, alguns convites em comum foram surgindo. Para ele cantar, para eu cantar. E aí, a gente foi ficando amigos, amigos, amigos. e em seis meses a gente começou a namorar. E aí, foi quando ele me contou a história de que o pai dele falou e tudo. Nós começamos a namorar depois de seis meses que nos conhecemos e depois de três meses de namoro nós casamos. Uau! Porque eu me apaixonei por aquilo que eu estava vivendo. Porque era totalmente diferente do que eu vivi na minha infância e do que eu estava vivendo na minha realidade atual. Mesmo eu estando indo na igreja, eu ministrando na igreja, mas quando eu chegava em casa aí começava de novo aquilo que eu vivi na minha infância. Não tinha mais agressões, não tinha mais violências de N formas, de nenhuma forma, mas tinha bebida, tinha música, era uma outra realidade que eu não estava acostumada com aquilo. E aí eu casei com o André e logo nos primeiros meses eu fui detectando algumas aversões, a forma como ele me tocava, a forma como ele me abordava e ali eu comecei a ter uma rejeição por ele, rejeição ao sexo. E ali vieram muitos conflitos porque o André dizia que eu não amava ele, que eu provavelmente estava interessada em outra pessoa, eu era muito nova e o que estava acontecendo porque eu fazia com que ele passava por privações sexuais porque eu não conseguia, mas eu não conseguia dizer para ele o que era. Nem você entendia isso porque você achava que eu acho que eu não gosto mesmo você e não quero. Ele fazia, você é tão nova, não pode, tem alguma coisa errada com você. Eu dizia, não, eu sou normal porque era normal para mim, então eu não tinha entendido ainda. E você nem chegou a tentar se aconselhar com alguém, com outra amiga, saber, ah, ele está tentando e eu não estou gostando, o que eu faço, nada, era algo muito íntimo. Porque quando, a forma como a gente foi criada, era como assim, se a gente estivesse assistindo uma TV, passava o beijo, então assim, sexo, beijo, intimidade, é uma coisa muito sagrada, você não podia comentar com ninguém, nem dar beijo na frente de mãe, de pai, você podia, era uma coisa desse nível, embora eu não sou tão do tempo passado, mas foi assim que eu aprendi. E aí nasceu minha filha, com sete meses de casada, eu engravidei da Brenda, que é a minha primeira filha, e depois que a Brenda nasceu, isso foi se agravando, porque eu me aproveitei da maternidade para me afastar ainda mais. Para ter uma desculpa, já que eu não gosto mesmo, eu vou... Estou cansada, estou cuidando da minha filha, mas isso era uma forma de eu sempre estar protelando ou uma conversa ou uma situação que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que viver, mas eu também não sabia. E quando a Brenda foi um ano, dois anos de idade, quando que eu discerni que aquilo ali começou a me afetar, ou me afetou e só foi refletir lá, quando eu comecei a privar o meu marido de ser pai, quando ele precisava disciplinar a Brenda, eu achava que ele ia disciplinar a Brenda como eu fui disciplinada, então eu não deixava, porque eu cresci dizendo homem nenhum vai fazer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe e homem nenhum vai fazer com as minhas filhas o que ele fez comigo. Entendi. Então eu privei nos primeiros anos eu privei o André de ser pai. E como ele se sentia? Como ele falava? Muito mal. Ele dizia ela é minha filha, eu preciso educar. Eu disse, não, ela é um caso meu, é propriedade minha. Eu protegia ela de um jeito, eu não deixava ninguém tocar nela, eu não deixava ninguém pegar nela, tudo era comigo. E por isso que eu usava o fato de eu estar extremamente cansada como desculpa pra privar ele de intimidades. E eu estava realmente cansada porque eu absorvi o papel de pai e mãe da minha filha sobre mim. Então, eu achava que se ele fosse disciplinar ele ia gritar, ele ia bater. André nunca bateu nas minhas filhas. Até hoje, se você chegar pra ela e perguntar, elas são meninas maravilhosas, tementes a Deus, tiveram suas fases na adolescência, como a gente sabe que é um conflito a adolescência, mas elas são meninas obedientes, que honram, que amam, que tem ele como um referencial tão intenso que o meu genro fala que é uma concorrência desleal. O meu genro fala assim pro André, fez, ei sogrão, a concorrência que é desleal, porque... Tem que superar o cuidado dele, né? Ele fala, ele fala, a Brenda foi tão amada e tão mimada por você que eu não consigo chegar à sua altura. Então, esse era o André e por algum tempo eu privei tanto ele de ser pai dela como ela de ter o melhor pai do mundo por causa do meu medo. Eu transferi isso pra ele. Então... Mas é compreensível, né? Sim. Porque você guardava tudo isso pra você, você não... Nem você tinha consciência do porquê que você agia dessa forma, né? Quando que você passou a compreender o que você tava transferindo ali? Quando a gente precisou fazer um curso de casais porque a gente tava prestes a se separar. Já tava inviável. Já tava num ponto que o André dizia, eu sou homem. Eu não consigo viver assim. E como que ele ia entender se eu nunca tinha falado pra ele? E num desses cursos de casais, né? De casados para sempre, veredas antigas. Eu acho tão importante igrejas que investem nesses ministérios que são preventivos. Eu acho interessante que nós precisamos ter mais eventos de prevenção nas nossas igrejas porque a gente trata traumas já vividos. A gente não trata a prevenção deles. Quando eu venho aqui, Karina, e falo sobre abuso na infância, violência na infância, isso é uma prevenção. Sim. Porque eu tô abrindo, você tá me permitindo através desse canal abrir os olhos de mães, de crianças, de adolescentes, até pra quem não arraste esse trauma mais pra frente. Porque eu trouxe esse trauma da minha infância que eu nem tinha consciência e levei pra lá. Então, nesse momento, quando a gente teve um momento a sós de aconselhamento como casal e que a gente precisou colocar pra fora, né? O que que você nela que te deixa decepcionado, que poderia melhorar e que ele colocou tudo pra fora, ali eu não conseguia organizar nada na minha cabeça, até que uma pessoa capacitada chegou e foi lá na minha infância. E ali na minha infância, essa pessoa foi pontuando, o que que aconteceu na sua infância? Quando você tinha dois aninhos de idade? Quando você tinha três aninhos? E aí fui trazendo a minha memória, sabe? Porque o que muitas pessoas se enganam, Karina, é que os traumas que nós carregamos vão se apagar com as marcas das feridas do corpo e não se apagam. Então, eu achava que aquela ferida não existia porque não tinha mais marca do cinto, do cinturão do meu pai nas minhas pernas. Então, talvez a ferida levou junto a minha dor e não tinha levado. E naquele momento, quando eu falei, né, o que eu vivi na minha infância, aí o André foi quando ele olhou pra mim e fez, por que você não me falou isso antes? A gente teria evitado tantos conflitos. E aí foi quando eu falei pra ele, eu não confiava em você, eu não confio em homem nenhum, eu não confiava em ninguém, um homem pra mim é esse referencial que machuca, que fere, que trai, que mente. Então, antes que você fizesse tudo isso comigo, eu decidi fazer tudo isso com você porque eu precisava me vingar de alguém. O lema que eu carregava era, homem nenhum faz com o que meu pai fez com a minha mãe comigo, antes dele me gritar eu grito, antes dele me bater eu bato, antes dele me trair eu traio. Então, olha o que eu trouxe pra dentro do meu casamento, Karina, olha quanta maldição, por causa de uma ferida aberta, que não foi tratada. Você chegou a traí-lo? Cheguei. E como você se sentiu? Você já chegou a contar? Sim, porque eu acho, eu acredito que quanto maior é o nível da sua vergonha, eu acredito que é o maior nível de glória. Então, eu precisei me expor pra ele nesse nível, pra que a cura fosse completa. Claro. Porque, lembra que eu falei que o meu avô foi o meu Mardoqueu? nesse processo, eu me lembrei das palavras de Mardoqueu quando chegou pra Rainha Esté e disse assim, olha, se você não quiser se posicionar agora, eu tô bem parafraseando, né? Pra ficar fácil, até quem não conhece a história da Rainha Esté, vai ler o livro do Esté, é tão linda, é uma história linda, de remissão, né? De reposicionamento, mas parafraseando Mardoqueu, ele fala assim, se você não quiser se posicionar agora em favor do seu povo, tá tudo bem, Deus vai levantar alguém que não seja você, mas não deixe passar essa oportunidade, porque a sua família vai morrer, a família de seus pais, toda a descendência vai morrer, Deus vai enviar socorro de outro lugar, mas quem sabe não foi pra este tempo que o Senhor te chamou e te fez chegar até onde você chegou, então eu me lembrei dessas palavras quando esse pastor que fez todo o processo de cura e libertação conosco, trouxe esse entendimento de que existem legados e heranças que a gente precisa colocar diante de Deus e o que é que eu rejeito ou o que é que eu vou decidir levar pra frente, então ele chegou pra mim, ele usou essa seguinte frase, é isso que você quer deixar de legado pros seus filhos? É, então ele chegou pra mim e disse assim, você pode não se levantar como reparadora dentro da sua casa, mas a sua descendência vai sofrer com isso, então todas aquelas dores que eu vivi, eu disse, não, não quero que minha filha viva isso, eu quero que ela tenha um casamento saudável, eu quero que ela tenha uma referência de pai saudável, eu quero que ela tenha um homem pra se espelhar e não dizer como eu, que homem não vai fazer comigo o que o meu pai fez, mas que ela vai olhar pro meu marido, que é o pai dela, e vai dizer, o meu marido tem que ser igual ao meu pai, ela precisava ter uma referência de homem forte, pra que ela pudesse escolher o homem certo, né, então ali foi quando nós colocamos tudo diante de Deus, e foi vergonhoso, foi muito doído, né, se eu pudesse voltar atrás, eu falo pra ele, eu falo, você é o melhor pai que eu poderia dar pras minhas filhas, mesmo que eu não tive poder de te escolher, foi Deus que escolheu você pra mim como meu Boaz, eu digo que ele é meu Boaz, porque o André, ele me resgatou desse lugar de dor, sabe, Karina, e ele me pegou e disse assim, não, você é rainha, você é princesa, e ele me ama tanto, que o amor de André me constrange, sabe, o amor de André é, é o melhor remédio que Deus derramou sobre mim, sobre a minha casa, e como eu falei, ele nunca levantou uma mão pra bater em nenhum das minhas filhas, nós temos três filhas, e eu brinco com ele, como o Igor fala que a concorrência é desleal, eu falo em casa também que a concorrência é muito desleal, não dá pra bater o André em nada, cinema só querem o pai, todas as aventuras só querem o pai, e eu olho, e às vezes eu fico em casa e deixo eles saírem sozinhos, e minha sogra faz, você não vai, eu digo, não, elas estão criando as melhores memórias, eu sou a mãe que acolhe, a mãe que cuida, a mãe que educa, ele é o pai que aponta o destino. Esse processo de cura, depois de você se expor dessa forma, né, diante dele, diante do pastor, de quem te ajudou, como foi, depois disso, o pós, do ídolo, porque, é, a gente acredita que uma vez que a gente coloca aquilo, tá, tá resolvido, então, né, eu costumo dizer que Deus perdoa as pessoas, não, e Satanás, ele sempre vai querer resgatar, vai pegar alguém, trazer memória, pra resgatar aquela sua área de fragilidade, e eu falo sempre que ele sempre vai querer usar as suas feridas pra apagar as suas boas memórias, então, era isso que Satanás fazia, até dentro mesmo do nosso casamento, tinha dias que o André olhava pra mim e fez, eu não vou conseguir olhar pra você e carregando essa dor de que você me traiu, eu não consigo, eu não dou conta, até o ponto de que ele não tava mais dando conta, sim, pela vergonha que ele foi exposto, por tudo que ele passou, mas aí... Que decepção, né, parece que quebra o elo de confiança, por mais que entenda o que foi que gerou isso, ainda há a dor pessoal, né? Sim, e eu me escondia de uma certa forma de trás do trauma, e eu dizia, mas filho, veja, eu passei isso, então, eu queria, foi por isso, então, eu sempre justificava, e até o ponto de que eu entendi que existem erros na vida da gente que são escolhas e outros são realmente deslizes, então, eu sei que trair a confiança do André, embora eu tivesse todos os motivos humanos, foi uma escolha minha, então, por isso que eu tive que me expor pra ele e reconhecer o meu erro, e isso se arrastou por algum tempo, né, da gente sentar e ter essa conversa, eu acho que Brenda já tinha uns 3 pra 4 anos de idade, quando a gente teve esse nosso primeiro momento de jogar na mesa, né, as nossas heranças e renunciar, pastora Tânia Tereza Carvalho, você sabe o que é? Sim, eu entrevistei ela. Ela é maravilhosa, então, ela fala com muita propriedade sobre heranças, e eu nunca vou me esquecer quando ela chegou uma vez pra nós e disse assim, olha, quando você tem uma herança terrena, um pai morre, uma mãe, você tem uma herança pra receber, você não pode simplesmente chegar e dizer assim, ah, mas eu não quero, deixa a minha parte pra minha irmã, não, você tem que verbalizar pro juiz, você, o escrivão anota tudo e você assina aquilo como um respaldo, uma autenticação de que você rejeita aquela herança. Sim, no mundo espiritual. E ela, no mundo físico. Ah, você tá falando. Se eu receber uma herança, eu preciso ir diante do juiz e dizer, a minha parte eu passo pra Karina, por exemplo. Isso também no mundo espiritual. E ela falou, no mundo espiritual, quem é o nosso juiz? Deus é o nosso juiz. Então, você tem que ir diante de Deus enquanto você fala, o espírito é o escrivão, ele tá escrevendo tudo e você tá dizendo, eu rejeito a herança do adultério, eu rejeito a herança da fornicação, eu rejeito a herança da violência, eu rejeito a herança, então, você vai rejeitando as heranças que você não quer. E ali, foi o que a gente fez, né? A gente foi rejeitando as nossas heranças de nossos familiares, porque meu pai e minha mãe viveram o que viveram e separado. O meu sogro, um cara que eu admirava muito, um pregador da palavra, lá na frente, um divórcio com a minha sogra. E aí, a gente foi fazendo um histórico familiar, uma árvore genealógica, e a gente viu que adultério, traição, abusos, violências, eram algo recorrente na nossa família. Então, quando chegou nesse dia, nós dissemos, não, a gente vai fechar a brecha. Sim. E quando, todas as vezes que ele, num momento frágil, de dor, chegava e dizia, eu não vou dar conta, eu vou sair. Aí, eu olhava pra ele e dizia, lembra, nós rejeitamos essa herança. E outros momentos que eu também quis fugir do barco, ele fez, não, nós rejeitamos essa herança. e todas as vezes que Satanás quis usar as nossas dores como respaldo lícito, porque ele tinha todo o direito do mundo de me deixar, Karina, eu tinha adulterado contra ele. Ele tinha respaldo bíblico pra isso. Sim. Mas ele preferiu abrir o mão do direito dele, rejeitando a herança da separação do adultério, pra que a gente construísse um legado pras nossas filhas, pra que elas tivessem uma referência de Deus Pai, de Jesus Noivo e da noiva que somos nós. Então, nós decidimos, juntos, construir esse legado. E foi aí, só nesse momento que você compreendeu a história do seu abuso? No momento que você teve que retornar ao seu passado, trazer a memória, essas lembranças? E ali eu entendi por que eu privava ele. E o que você criou dentro de você quando você percebeu que essa pessoa tinha te abusado? Sim. Qual foi o sentimento que você teve pra essa pessoa? Foi o sentimento de raiva? Foi o sentimento de dor, de decepção, de já perdoar? Aquilo aconteceu muito lá atrás. O que que trouxe? Porque também trazer a memória, muitas coisas podem alavancar um sentimento ainda pior. Como foi? Em relação a ele, eu não quis mais mexer nisso, alimentar. Eu já tinha decidido, no meu coração que o meu perdão independia do que ele entendesse de certo ou errado ou do reconhecimento dele de ter feito algo errado. Então, eu decidi no meu coração até porque, Karina, a partir dali a minha cobertura era o meu marido. Você não chegou aí pessoalmente e falar, olha, eu sei que aquilo que você fez foi errado, sabe aquilo que você fez que você acha que eu não lembro? Eu não cheguei a expor dessa forma, mas quando a Ana, Ana Paula Valadão, lançou nos braços do pai e naquela ministração espontânea ela fala, né, se o teu pai te tocou como não devia, te bateu como não devia, e ela fala da paternidade de Deus, que Deus é esse pai que acolhe e ali, naquela ministração, tu nos braços do pai, que foi no ano de 2002, ali a Brenda tinha nascido em 2006, 96, a Brenda já estava com quase 6 anos de idade, pertinho de completar 6 anos. Ali, naquela ministração, eu entendi o processo de cura que eu estava vivendo e assim como eu precisei falar com o André, eu liguei para o meu pai e disse, pai, eu quero dizer que eu te amo, que você é o pai que Deus escolheu e que independente de todos os seus defeitos, eu sei que Deus te usou para que eu hoje estivesse aqui, então eu quero dizer para o Senhor que eu te amo, que eu te perdoo por tudo que eu vivi na infância, eu não pontuei porque eram muitas coisas para pontuar e eu sei que ele não iria reconhecer nenhuma das falhas, então eu preferi não estender muito porque ia ficar um... Ia ficar retrucando, ah, mas eu não fiz isso, ah, você entendeu errado, ia ficar tentando argumentos. Porque a minha intenção ali era fazer a minha parte e dizer, pai, eu lhe amo, você é o meu pai, eu sei que Deus escolheu você e minha mãe para que eu estivesse aqui, se Deus te escolheu porque você é o melhor pai que ele poderia me dar, então hoje eu reconheço que o Senhor como pai, a sua paternidade, digo que ele amo. A partir dali eu não fiz mais nada em relação a isso. Ele reconheceu, falou algo, não falou, ah, eu aceito e pronto, nada? Não, infelizmente não. E eu oro todos os dias para que ele chegue nesse ponto de reconhecer. Eu sei que deve doer para ele, talvez se ele tiver acesso a esse podcast em algum momento. É que falam que narcisista, se realmente for esse o perfil, falam que eles passam uma vida e são frios e não reconhecem. Não. Não tem um verdadeiro sentimento, né? Não tem. É por isso que eu decidi não colocar o meu perdão ou a minha libertação na dependência do reconhecimento dele. Então ali é como que é essa paternidade mesmo que eu ministrei sobre a dracma da paternidade. É como se eu tivesse entrado nesse meu casamento com o André sem nenhuma cobertura, né? Trazendo essa bagagem de dores, de traumas, me posicionando como uma mulher que vai se posicionar e a partir dali, daquele momento, é como se Deus tivesse de novo resgatado o véu da paternidade sobre mim e ali eu aprendi o que é submissão. A partir daquele momento eu fui contra qualquer trauma que eu vivi e fazer um caminho de volta e dizer como meu marido vai ser diferente. eu vou me submeter eu vou amar eu vou obedecer mesmo que seja contra ao modernismo, a tudo que se prega hoje, mas é o que Deus espera de nós. Quais foram os passos que você foi utilizando para se firmar nessa nova decisão? Você passou a orar mais? Você passou a buscar? Você fez esse processo de se libertar dessas heranças depois passou a frequentar cursos ou a ter mais tempo de leitura bíblica como foi esse processo de cura depois sozinha ou com ele? Sim, como que a gente cura de uma infecção? Com antibiótico, né? Eu acho que não existe antibiótico mais poderoso do que a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso. Não existem os cursos que a gente tem na igreja são importantes porque sinalizam apontam mas se a gente não tiver a nossa disciplina de busca de oração intimidade com Deus aquilo vai ficar ali. Sim, você passou a ter mais disciplina então do que você tinha. E mais vigilância, né? Porque em todas as áreas de fragilidade eu passei a vigiar ainda mais. O pastor Cote ele costuma dizer assim no Obreira Provado ele costuma dizer assim as áreas onde você caiu são áreas de fragilidade não se sinta forte o suficiente para que você seja capaz de superar áreas onde você já caiu. No sentido de que? Você já caiu em adultério? Não dá mole. Entendeu? Não facilita o ambiente. Então se policie. Você já caiu na mentira? Então vigia sua boca. Você já caiu em pequenos furtos? Então não fica perto de situações que você vai ser tentado a cair naquela área de novo. Então a partir daquele momento a gente realmente criou como casal a gente criou essa essa cumplicidade de que enquanto for apenas tentação não é pecado. Vença a tentação e você não vai ter que pedir perdão pelo pecado. Então a gente aprendeu a fechar as portas através da palavra através da leitura e o cuidado um com o outro. A gente passou a falar mais. Você já era pastora? Não. Quando tudo isso aconteceu, não. Mas depois da restauração aí sim eu fui ordenada ao Ministério Pastoral. Como foi essa vontade esse processo? A gente já trabalha ele já era pastor na época o André tinha sido consagrado muito novo mas era um ministério que eu não queria. Então a gente passou a fazer parte dessa igreja onde nós fizemos todo o trabalho de mapeamento espiritual de cura e libertação. Então tinha muitos cursos para casais pais para toda a vida e a gente sempre todo curso a gente ia porque a gente queria fechar uma brecha e fazer diferente da nossa geração. Então ali eu passei a liderar células passei a liderar Ministério de Louvor passei a liderar mulheres foi quando o Ministério Pastoral então foi reconhecido pelos homens porque Jesus fala que os homens vos reconheçam ministros de Deus embora a gente não ande por reconhecimento humano mas é importante que haja um reconhecimento do ministério que está sobre nós então um pastor o que vai reconhecer ele como um pastor? O rebanho sendo atraído então foi isso que começou a acontecer conosco pessoas eram atraídas jovens eram atraídos mulheres eram atraídas até que teve reconhecimento pastoral lá em 2002 foi quando nós vivemos o processo de cura antes e em seguida veio a consagração Ministério Pastoral por esse ministério que fazíamos parte sim daí nessa nova etapa você sentiu outros obstáculos outras guerras espirituais por conta desse posicionamento agora vamos juntos servir ao reino de Deus que é muito se amedronta com relação a isso falando se eu assumir um posicionamento maior uma responsabilidade maior as lutas vão ser maiores como foi daí esse novo processo com relação às batalhas e às lutas espirituais e do dia a dia eu amo tanto a igreja Karina que eu não olhava para isso eu olhava para a Bíblia diz assim quem almeja o sacerdócio grande coisa almeja então eu sempre olhei para o sacerdócio e para a igreja como algo muito grande e muito lindo com muitas dores com muitos desafios a gente passa e tantas pessoas passam na nossa vida algumas ficam umas deixam marcas positivas outras não a gente também mas eu sempre olhei para o sacerdócio como algo lindo da parte de Deus e assim eu amo o sacerdócio eu não consigo olhar para ele como um peso que me faça desistir de tudo e quando está muito pesado eu falo para a André se está muito pesado a gente está fazendo alguma coisa errada porque Jesus disse que o fardo dele é leve e às vezes a gente que coloca o peso que acumula tarefas demais aí a gente entra no ativismo e aí por isso que a gente às vezes se frustra e não tem nada a ver com Deus tem nada a ver com a igreja tem a ver com as nossas escolhas então eu olho para a igreja como algo muito precioso e como mãe o que que mudou depois de tudo isso como quais foram as mudanças com relação a tua forma de ver você tem quantas filhas três filhas as suas filhas na tua forma de educá-las quais foram os maiores desafios que você já enfrentou porque mesmo você tendo essa nova mentalidade cada uma tem uma personalidade diferente e saber lidar com cada situação é um grande desafio para muitas mães muitas mulheres Brenda foi a que mais recebeu todo o impacto de tudo que a gente viveu porque é a mais velha os filhos mais velhos carregam uma carga muito grande porque a gente faz o nosso melhor mas é nele eles são a nossa escola o nosso primeiro filho a gente não sabe nada sobre maternidade a gente erra muito tentando acertar e nessas nesse processo de acertar e de errar Brenda foi quem mais sofreu impactos a imaturidade muito nova dentro do ministério pastoral a imaturidade de trazer situações da igreja para dentro de casa de não poupar ela de algumas situações de pessoas que iam de frustrações de traições ministeriais foi gerando no coração dela algumas revoltas em relação a igreja como igreja como um todo então com a Brenda foi um pouquinho mais difícil porque ela era aquela filha maravilhosa que nunca tinha dado um trabalho um probleminha sequer obediente submissa carinhosa extremamente carinhosa como eu falei graças a Deus há tempo essa paternidade foi resgatada na vida dela e o André assumiu essa paternidade de forma integral na vida da Brenda ao ponto de não gerar sequelas para ela sobre a minha super proteção mas os conflitos que nós vivemos dentro da igreja e a falta de maturidade em poupar os nossos filhos de por exemplo sentar a mesa e deixar a igreja no cantinho dela às vezes os problemas lá e trazer tudo para dentro de casa junto com a nossa realidade com ela eu tive mais trabalho ela passou a desacreditar em muitas pessoas a não confiar de que todos por serem de Deus eram pessoas boas exatamente foi criando resistências foi quando eu vivi uma situação bem desafiadora na minha vida em 2017 que gerou esse livro aliás vamos mostrar que Friends at the table cura ao redor da mesa Friends at the table porque eu sempre gostei muito de mesa posta de conversar então os meus pequenos grupos na minha casa com mulheres eram sempre com mesa posta só que Carina eu colocava a melhor taça para elas e o copo de geleia para minha família você entendeu? então cura ao redor da mesa por quê? porque quando eu vivi essa situação muito difícil minha Brenda com 20 anos de idade decidiu fugir de casa lá nos Estados Unidos a gente estava morando nos Estados Unidos meu Deus 2015 2017 ela decidiu fugir de casa por tantos conflitos que ela vinha carregando dentro dela e ela não falava para a gente porque a gente vivia sempre no meio igreja 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 e acabou saturando isso todo trauma que eu vivia lá atrás eu não queria mundo eu não queria nada fui muito radical em casa então aí onde está o meu maior erro com as minhas filhas mas com a Brenda que foi quem recebeu toda essa carga vocês não tinham muito diálogo entre vocês? até tinha mas a gente assim é no eu ainda tinha aquele negócio de proteger muito ela agora não mais do pai mas do mundo e eu batia muito no peito e dizia assim eu perco para uma placa de igreja eu nem me importo que a minha filha não faça parte da mesma igreja que eu desde que eu não perca para o mundo desde que ela não saia da igreja desde que ela não saia de casa e eu coloquei Brenda num lugar no meu coração onde ela para mim era quem mais importava eu idolatrava a minha filha então em 2017 ela foge de casa e ali eu vivi 20 dias de muita angústia porque ela não atendia ligação eu não sabia onde ela estava gente você achou que ela estava desaparecida eu achei que tudo podia acontecer com ela ela saiu no carro dela e eu pensava onde que ela está dormindo vão sequestrar minha filha ela é muito bonita Brenda ela é muito bonita e eu pensava eu estou num país onde o tráfico humano para escravidão sexual ou para venda de órgãos é um índice muito alto Karina esse filme que lançou agora é uma realidade descarada por isso que houve uma resistência muito grande mas é uma realidade então eu pensava que tudo aquilo podia acontecer com minha filha você chegou a acionar a polícia eu não podia acionar porque ela era quase que de maior já tinha 20 anos então lá nos Estados Unidos a lei funciona um pouquinho diferente daqui do Brasil e eu sabia que ela não estava desaparecida porque sumiu foi sequestrada foi escolha dela sair de casa ela chegou a falar em algum momento uma hora eu vou sair dessa casa não não nesse dia eu estava em casa e eu fui para uma conferência de pastores na Flórida e o meu esposo não podia ir por questões de trabalho ele fez filha vai e traz tudo da conferência para a gente vai lá eu te libero e traz tudo porque eu não posso ir para os dois não irem os dois perdem então vai então quando eu saí de casa numa terça-feira que eu desembarco na Flórida eu saí de casa às sete horas da noite peguei o voo por volta das nove desembarco na Flórida às onze e o meu telefone toca o André dizendo que Brenda tinha fugido de casa pulou a janela do quarto e fugiu de casa na época ela era noiva a gente amava muito esse menino e o noivo também não sabia? ninguém sabia Karina ninguém sabia o noivo não estava desaparecido junto? não ele estava lá em casa quando ela sumiu ela entrou no quarto disse que ia fazer alguma coisa fechou a porta pulou a janela e foi embora e aí como ela demorou a sair do quarto o André foi foi ver o que tinha acontecido e aí a minha filha do meio fez assim ah eu ouvi o barulho de janela quando o André foi ver a janela dela estava aberta e ela tinha saído de casa então assim foi um pesadelo tudo que eu vivi porque ali eu comecei a ter culpa eu comecei a achar que eu tinha feito alguma coisa de errado como mãe porque que ela foi embora sem falar comigo será que eu estava sendo tão má assim será que minha filha o que que tinha acontecido para que ela tivesse fugido então foram 20 dias onde o diabo colocava todos os dias na minha mente que nós éramos fracassados porque o nosso maior ministério antes de sair do Brasil era com jovens então Satanás veio olha aí você trabalhou tanto com jovens olha dentro da sua casa né e como eu falo o Deus perdoa os homens não e aí começaram muitas acusações começaram as pessoas ah filha do pastor fugir de casa ah e se ela fugir de casa é porque alguma coisa de errado está acontecendo então assim as pessoas são muito cruéis elas não abraçam a dor do outro né tem muita gente na janela observando e rindo da sua dor e foi foi um dos tempos mais solitários que nós vivemos como família pouquíssimas foram as pessoas que tiveram empatia conosco num país distante numa língua que a gente não conhecia eu e o André não falávamos nada de inglês como que eu ia procurar minha filha aonde que eu ia procurar minha filha quem ia me ajudar nossa algumas pouquíssimas pessoas me ligaram para dizer a gente está orando por ela outras pessoas me ligaram para me criticar quando eu já tinha pedido por favor não julga a dor de uma mãe você não sabe o que ela está passando porque eu fiz um vídeo na internet procurando por ela e aí eu recebi críticas você não precisava se expor desse jeito eu gente na hora de uma dor nossa do desespero você quer a primeira pista que alguém tiver para você ir atrás buscar sim os meios que a gente busca eu não estava fazendo nada ilícito eu fui na minha rede social ah mas não se expõe desse jeito gente eu sei o tamanho da minha dor e dor não se compara ou se ampara ou se vive mas comparar jamais então foram 20 dias difíceis na época a gente orava por um rapaz que era um rapaz problemático da época a mãe dele sempre me diz vamos orar por meu filho quero que meu filho volte para a igreja meu filho está indo por caminhos que não são tão legais assim droga bebida não foi muito de beber não mas tinha droga envolvida ali e eu vamos orar pelo seu filho quando uma amiga minha fez vamos buscar uma amiga minha chegou para mim e fez vamos buscar na linha telefônica os números que ela tem falado e ali quando eu digitei o primeiro número tinha sido de uma prima que ela tinha falado para a prima o que ia fazer mas ela me pediu mil perdões por ter ocultado que sabia eu também não podia mais ali discutir com ela eu só queria saber onde minha filha estava liguei para o segundo número era desse rapaz e aí eu fiquei decepcionada aí veio a minha decepção com ele e ele sabia alguma coisa? não de que? da Brenda? é ela tinha se escondido na casa dele ela estava escondida na casa dele e foi ali a minha maior decepção né e enfim foi depois ela veio trouxe ela para casa eu descobri onde ela estava eu fui lá trouxe ela para casa para a gente conversar e eu não sei se havia um acordo entre eles mas eu sei que no dia que ela completou 21 anos porque eu disse você não é de maior você não tem 21 eu preciso que você volte para casa ela voltou para casa um mês depois ela completou 21 anos no dia que ela completou 21 anos Karina não foi nem um dia antes e nem um dia depois nós saímos para celebrar nós comemoramos o aniversário dela e quando eu cheguei em casa a mala dela estava pronta e ela saiu de casa novamente ai ai e ela olhou e ela fez agora ninguém me segura minha mãe agora eu vou viver a minha vida meu Deus você não ficou com o coração na mão? fiquei desesperada ajoelhei no chão quase que agarrei o pé dela assim ela saindo só que o diabo ele é tão sujo Karina que ele estava levando minha filha eu me lembrei muito da passagem do filho pródigo porque como foi que minha filha arrumou as malas para sair de casa aquilo aquilo para mim o fato da minha filha estar saindo de casa a forma como ela estava saindo de casa parecia uma coisa de vingança agora você me segurou até agora agora ninguém estava doendo nesse nível mas quando eu olhei como ela arrumou as roupas dela ela pegou as roupas dela e colocou em sacolas de lixo eu fiz filha não sai assim coloca numa mala você não precisa fazer isso olha o que o diabo está querendo fazer com a sua vida ele está tirando você de uma posição de filha nem uma bolsa decente você está levando ela fez eu não quero nada dessa casa eu quero ir embora daqui e eu perguntava para ela por que e aí ela foi um pouco ela falou que era sobre a hipocrisia das pessoas do que ela via dentro da igreja do que ela viu a gente passar como pastores por que vocês ainda estão à frente de igreja vocês só são feridos vocês só são machucados óbvio que não éramos só nós todos nós temos parcela em tudo mas ela como filha tomou essa dor aí ela olhava para mim ela dizia nunca vou me esquecer dessa frase ela fez sai dessa caixinha parece que eu estava escutando o diabo no meu ouvido eu fiz filha não tem nada fora dessa caixinha que me atrai ela machuca ela aperta é difícil caber nessa caixinha que se chama evangelho você tem que abrir mão de muita coisa mas não tem nada fora dessa caixinha que me atraia é o que dá segurança era a minha vida a minha vida é o evangelho é a palavra de Deus Jesus eu amo Jesus todas as vezes que eu sou ferida eu olho para o que as pessoas fazem comigo mas eu olho para o que Jesus já fez e eu falo Jesus nada nenhuma dor que essas pessoas me causam pode ser maior do que o Senhor fez por mim não é por isso que eu não desisti ainda nem o que aconteceu comigo lá atrás foi capaz de me parar porque que eu vou parar hoje então é ele que me move ele é o meu combustível eu vou errando caindo levantando tentando acertar machucando as vezes mas eu amo Jesus mais do que tudo nessa vida sem ele eu não existo não tem nada fora dessa caixinha que me sustente nada sim é tudo ilusão quem acha que tem na realidade uma hora cai exprige é tão ilusório tudo aquilo que está fora dali e que a gente acha que vai nos suprir sim no momento a gente olha para nós mesmos e vemos quão vazio nós estamos sem sustento sem nada e ali ela foi viver essa vida que ela queria que ela precisava ter essa experiência fora da igreja fora daquele ambiente que a gente criou ela que a gente educou ela e aí vieram as acusações vieram as críticas vieram eu lembro muito da Helena Tanuri do quanto que a Helena Tanuri ainda sofre com o posicionamento das pessoas com a falta de empatia das pessoas porque não desassociam a filha artista da filha da artista o fato da Helena amar claro é como se a Helena estivesse respaldando o que ela faz assim era comigo o fato de eu continuar amando minha filha era como se as pessoas dissessem tá vendo eles que são pai passam a mão na cabeça dela e não tem nada a ver uma coisa com a outra as escolhas dela vão trazer consequências para a vida dela isso não destitui ela da posição de filha isso não faz não deixa ela ela não deixa de ser filha eu vou ser sempre mãe eu tenho que amar mesmo mas enfim enfrentamos tudo isso aí um tempo depois ela aparece aí o noivo dela já ficou lá para trás nunca mais apareceu até hoje é um rapaz que a gente ama muito muito mesmo mas por conta das circunstâncias né não tinha como caminhar mais em relacionamentos porque doeu nele doeu em nós doeu em todo mundo e aí ela me ela chega para mim para ir para o pai para apresentar a pessoa e essa outra pessoa era exatamente a pessoa que tinha acolhido ela quando fugiu de casa e ali o meu mundo desabou porque eu podia pensar em qualquer pessoa menos nele e hoje eu entendo que tudo que que Deus permitiu que a Brenda vivesse é porque Deus amava demais o Igor sabe a Brenda foi a melhor isca que Deus usou para trazer o Igor de volta eu dizia eu digo Deus porque a minha filha o senhor podia usar a filha de outra pessoa não precisava ser comigo eu fechei as brechas lá atrás eu tinha feito uma aliança com o senhor eu e meu marido nós fechamos encerramos um ciclo de maldição eu perdoei um cara que me abusou na infância eu decidi deixar o passado lá atrás e seguir adiante e eu preciso passar por isso o Espírito Santo disse não tem nada a ver com você tem a ver com ele com as promessas que eu tenho na vida dele com o que eu tenho para fazer na vida dele e aí hoje eu entendo que a Brenda foi a melhor isso sabe por que Karina porque Deus falava assim comigo os princípios estão ali ela não é do mundo ela não vai ficar ali muito tempo é só uma questão de tempo sabe e é incrível como que a Bíblia ela é muito verdadeira quando ela diz assim ensina o teu filho no caminho que ele deve andar porque ainda que estiver grande ou seja na idade que ele puder fazer as suas escolhas mesmo que ele faça escolhas diferentes daquela que você escolheu eles não vão se desviar desse caminho vai estar ali todo o tempo e assim foi que a minha filha saiu fugiu de casa sozinha e voltou trazendo meu gelo e daí e ela daí foi uma pessoa uma um agente vamos dizer na no moldar dele daí como que foi essa transformação dele também através dela como foi sim quando ela o encontrou ele já estava num processo de transformação não eles viveram juntos aquela realidade que ela queria viver sim e que ela precisava viver para que ela entendesse que ela era diferente que não era ali que Deus queria ele e ele também precisava que ela estivesse ali para poder os dois saírem juntos os dois tiveram essa percepção você olhando agora e sabendo o que se passou os dois tiveram juntos a percepção de que tinham que levar uma vida diferente ou ela foi primeiro como que foi então aí eles casaram né primeiro eles comunicaram que estavam vivendo juntos naquele momento você se falou ai meu Deus você se casou com uma pessoa errada totalmente totalmente esse menino não é para ela não é não é nada não era nada do que eu queria para ela do que eu tinha planejado para ela e eu falo isso assim com muita paz por questão do comportamento dele de uso de droga do que era de tudo por tudo por tudo né porque eu coloquei eu tive no meu entendimento de que ele foi a causa que fez que ela saísse de casa né então embora depois ela faz mamãe não tem nada a ver com isso só me acolheu e hoje eu entendo que era tudo fazia parte de um plano divino para que ele porque Deus ama muito esse menino ama demais e hoje ele é muito amado por nós como família mas quando eles vieram para comunicar que eles estavam juntos ali eu fiquei em choque que não era o que eu queria mas eles casaram nós tivemos casamento abençoamos minhas fotos no casamento eram terríveis eram de ilustração já podemos fazer outra festa de celebração Igor e Brenda é renovação novos votos para que eu pareça mais feliz mas ali eu não estava porque eu não queria nem estar ali eu fui arrastada pelo André porque ele disse ele fez eu falei para você eu falei para elas que se eles decidissem tomar a atitude certa casar e buscar a bênção eu iria abençoar como pai como pastor você vem comigo então o André me arrastou até esse lugar né e aí mas mesmo depois de casada deles casados eu ainda carregava essa dor de olhar para ele e lembrar do que eu vivi de olhar para ele e acreditar que foi por causa dele que minha filha saiu de casa até que ela vem para a gente e diz que está grávida aí o que não tinha mais chão virou um buraco agora não tem mais volta não tem mais volta exatamente vai ter que carregar na herança a vida inteira e eu aquela notícia para mim não foi motivo de celebrar naquele momento eu fiz que estava feliz porque era minha filha lembra que eu tinha toda essa idolatria por ela então eu queria que ela ficasse feliz mas assim não consegui celebrar a gestação até que a Laura nasceu e quando a Laura nasceu ela é o clone do pai eu olhei já não bastasse ter nascido uma criança ela tinha que parecer com o pai dela para me lembrar todos os dias de quem que ela é filha de quem que ela é filha e ali de forma muito imatura dentro do meu coração eu olhava para ela como fruto da minha dor eu rejeitei ela como neta eu cheguei a dizer minha mãe que eu achava que eu nunca ia amar a Laura porque eu dizia mãe eu vou olhar para ela e eu vou olhar de tudo que eu vivi a minha vida inteira porque mesmo que eles tivessem casados se um dia eles se separassem acabou ela ia estar ali mas agora a Laura estava ali e eu dizia mãe ela é fruto da minha dor e Brenda não ficou o pós-parto na minha casa ela preferiu ficar só eles dois lá ela tinha consciência disso ela percebia sua filha eu não falava para ela eu tentava nunca falar disfarçava porque eu não queria que ela sentisse a dor que eu estava sentindo eu li um livro que nesse processo que foi um livro que chama ame como se nunca tivesse sido ferido esse livro falava muito do que eu tinha vivido eu chorava dia e noite eu comia o livro assim na cama eu lendo o livro com a família eu lendo o livro todos os lugares eu lia o livro ame como se nunca tivesse sido ferido e eu chorava tanto e ela chegava lá em casa e eu escondia o livro assim escondia debaixo do sofá escondia na coberta eu escondia virava a capa eu não queria que ela soubesse que livro era aquele ela pegou o livro escondido de mim comprou o livro e leu o livro e numa madrugada ela ligou pra mim ela fez mamãe me perdoa eu fiz pelo que filha ela fez eu nunca pensei que eu tivesse te causado tanta dor essa nunca foi minha intenção me perdoa se eu te desonrei me perdoa se eu te trouxe tanta mágoa tanta amargura e ali foi um meu Deus foi o pedido dela de perdão pra mim e eu fiz você comprou o livro ela fez mamãe eu não podia deixar de comprar eu vi o que esse livro tava fazendo com você e eu queria saber que experiência era essa que você tava vivendo mamãe por favor me perdoa todos os dias da minha vida se eu puder eu vou desfazer o mal que eu te fiz eu fiz filha você não precisa fazer mais nada eu já te perdoei eu te amo mais que tudo você é o amor da minha vida e ali eu declarei essas palavras mas ainda assim Karina ela estava num lugar errado no meu coração e ali quando Laura nasceu com 20 dias a Laura a Brenda me pediu ajuda pra dormir lá em casa porque Laura não não tava dormindo era uma criança que não teve um sono tranquilo e aí ela fez mamãe a senhora pode me ajudar eu digo posso porque minha mãe e minha sogra estavam na minha casa e eu disse eu me escoro nelas pra não ter que lidar com a criança eu cuido da Brenda mas da criança eu não cuido aí minha mãe foi dormir minha sogra foi dormir e sobrou pra mim ficar com a criança ela mamãe você pode segurar a Laura eu prometo eu vou só tomar um banho aí eu vou deitar com ela e fico no colo o que ela queria na verdade não era que eu ficasse com a Laura ela queria ter o apoio de me dar um copo com água faz uma comida pra que ela descansasse ou quando precisasse usar o banheiro tomar um banho ter alguém que olhasse a neném porque tava só ela e o marido em casa e precisava trabalhar e não tava podendo dar isso e ela sabia que você evitava um pouco não não aí ela me deu a Laura e foi tomar banho uma criança que há 20 dias não dormia ela me deu a Laura e eu coloquei a Laura aqui e reclinei na cadeira e fiquei aqui com ela e eu olhava pra Laura e o Espírito Santo já falando no meu coração mas eu queria desviar desviar a minha atenção quando ela saiu do banho Karina a Laura já estava dormindo ela mamãe ela dormiu no seu colo aí o André fez você nem vai mexer nela põe o ninho aqui mexe dorme aí dura do jeito que você eu dormia assim a menina aqui eu fazia assim na cabeça dela eu não queria eu não queria contato visual com a Laura porque eu sabia que se eu olhasse nos olhos dela o Espírito Santo ia falar comigo e aí ela dormiu de 10 horas da noite até 5 horas da manhã nossa Brenda chega né com amamentando então chegou cheia de leite com medo de eu ter dado alguma fórmula eu fiz filha ela não acordou ela mamãe ela deve lhe amar muito e eu olhava assim não ela nem sabe quem eu sou até isso eu falava dessa forma não filha ela nem sabe quem eu sou uma criança de 20 dias não vai saber quem eu sou ela mamãe deve ter uma ligação muito forte entre vocês não é normal isso mamãe 20 dias que eu não durmo aí o André fez filha faz o seguinte vai tomar um cafezinho depois você volta aqui e ali eu olhava pro André eu já sabia o que ele queria fazer comigo e o André a Brenda quando a Brenda saiu o André fez agora só eu e você filha você sabe o que tá acontecendo exatamente agora no meio dessa sala eu fiz não não quero saber ele fez você vai saber eu preciso que você seja curada eu preciso que você libere curas amor sobre a vida da Laura declaração de amor que ela é bem-vinda que ela não é rejeitada que ela não é fruto da sua dor abra aqui comigo o Salmo 128 e ele me fez ler o Salmo 128 todinho e aí quando diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e aí fala das bem-aventuranças e no final ele encerra e verá os filhos dos seus filhos ao redor da sua mesa amém ele fala assim você acha mesmo que ela é o fruto da sua dor ela é o fruto da bem-aventurança nós somos a voz você tem ideia do que isso significa você tem ideia da porta que nós fechamos lá atrás o que estamos vivendo hoje do que o diabo quis fazer na nossa família ele quis destruir você quando era uma criança porque você não vivesse o que você está vivendo agora ele quis usar uma situação na vida da nossa filha para que a nossa família não fosse honrada diante de Deus Satanás quis nos envergonhar e você chama essa criança de filha da sua dor de fruto da sua dor ela é bem-aventurança e eu chamo Lala de fruto da minha bem-aventurança que lindo quando a Brenda veio ele fez agora é a segunda parte aí eu olhei para a Brenda e fiz Brenda eu quero te pedir perdão porque por muito tempo eu coloquei você num lugar que não era seu e a Bíblia diz que Deus faz cair todo o ídolo tudo que se assenta no lugar de Deus ele vai destronar minha filha eu coloquei você num lugar muito alto da minha vida eu colocava ela acima do André acima de tudo e eu disse filha hoje a partir de hoje eu vou te pedir perdão mas eu vou tirar você desse lugar e aí eu tirei a Brenda desse lugar e coloquei ela no lugar de filha novamente e ali eu comecei a olhar a Laura como esse fruto de bem-aventurança que marcou um novo tempo na nossa família e por isso que eu falo que é cura ao redor da mesa porque todo esse processo de cura desde que Brenda saiu de casa até o nascimento da Laura Karina não foi ninguém de fora e foi o meu marido embora eu tenha o hábito de colocar a mesa de fazer tudo mas foi o meu marido como sacerdote que se assentou na cabeceira da minha mesa e disse eu vou realinhar essa casa então é por isso que eu falo que é cura ao redor da mesa e hoje eles servem conosco eu digo o Igor é o meu gênio preferido só tem ele eu ia falar nossa ela vai falar sim e os outros não tem outros eu me dei um gelo agora rápido mas ele é ele é o meu gênio assim embora tivessem outros sabe aquele filho você tem um né sabe aquele filho que dá mais trabalho ao filho que você mais ama não tem filho preferido né mas aquele filho que mais dá trabalho é o filho que você mais se apega e parece que é o mais dependente dos nossos cuidados é e é por isso que o senhor gosta que nós sejamos dependentes dele por isso que ele nos ama tanto e porque ele quer poder ajudar e o papel da mãe do pai é justamente esse a gente cria esse elo justamente por querer proteger por querer né amparar então hoje a gente vive essa outra realidade de que talvez fosse um sonho de infância e eu nem sabia que existia olha né do meu marido no lugar certo porque quando eu vivia ainda com resquícios daquele trauma eu falo eu era Jezabel e tola ao mesmo tempo então eu era uma mulher manipuladora eu era uma mulher chata eu era uma mulher richosa por tudo eu fazia briga dentro de casa hoje eu prefiro a paz eu deixo que o André tenha razão e eu falo que esse é o mal dessa dessa geração também de mulheres que você agora reconhecendo tudo isso e eu falo no tema do meu livro também de forte e corajosa é a gente querer demonstrar e se tornar forte e corajosa mas às vezes com objetivos errados com uma motivação errada e quando a gente percebe que quando nós somos frágeis aos olhos de Deus e permitimos que ele nos fortaleça do jeito que ele quer e nos use do jeito que ele quer que a gente é mais feliz e a gente vê uma geração de mulheres se enobrecendo se enchendo do ego eu sou forte eu sou isso e aquilo e muitas vezes manipulando outros muitas vezes agindo com com um radicalismo errado que vai ferir elas mesmas porque elas não vão estar no lugar onde o Senhor quer que elas estejam Deus me deu uma palavra para esses dias eu amo trabalhar com mulheres eu acho lindo o que as mulheres tem feito mas Deus me deu uma palavra para esses dias de que existem dois grupos de mulheres que estão inseridos nesse movimento eu falo que são as Jezabés e as Isabés Jezabés enfraquecem e se acham as mais fortes elas querem um holofote elas estão ali pelo aplauso elas estão pela fama elas estão por isso mas as Isabés são aquelas que estão gerando eu já ouvi muita gente dizer assim ah porque esse movimento de mulheres e nós estamos anunciando a volta de Jesus eu acredito sim que a gente está vivendo o princípio aí desse finalzinho dos tempos mas eu acredito que isso vai se estabelecer quando os homens João Batista né se posicionarem eu acredito que essa onda que estamos vivendo de mulheres à frente vai passar eu acredito que o que vai demonstrar se eu soube aproveitar esse momento se eu fui uma Isabel ou se eu fui uma Jezabel o que vai respaldar isso é o que eu fiz com meu marido eu fortaleci ele ou eu enfraqueci ele né essa minha essa minha evidência nessas redes sociais ou em igrejas isso trouxe fama pra mim pra onde foi que eu direcionei essa glória foi pra mim ou eu apontei pro Senhor enquanto gerava aquele homem forte posicionado né que vai assumir mesmo e vai apontar e dizer ó é chegado o reino de Deus o reino de Deus está próximo esse que vai anunciar Jesus sim sim eu creio também mas também tem o outro lado né da sua mãe se a gente pensar ela não poderia estar vivendo ali naquela existem duas situações que muitas às vezes falam que eu tenho que permanecer eu tenho que estar ali eu tenho que ser a mulher que edifica a casa mas existem situações e situações onde muitas que estão num cativeiro e às vezes por conta de compreender errado às vezes essa mensagem que nós estamos dando no final às vezes vivem uma vida de tristeza e não entendendo o que o senhor tem para cada uma delas né ficam ali por causa do sistema né por causa do julgamento por falta das oportunidades ainda existe um preconceito muito grande sobre uma mulher divorciada por exemplo você vê ministérios de casais de jovens de crianças mas onde que está o apoio é o ministério que dá apoio para as viúvas para as divorciadas para aquelas que viveram um trauma então a sua mãe como ela está hoje ela está bem graças a Deus como meu padrasto como ela olha tudo isso também e essa nova vida que ela leva como ela conversa sobre tudo isso com você então quando eu precisei trazer para minha mãe né que ela não sabia o tamanho da dor de tudo que a gente tinha vivido como criança por quê porque a minha mãe não foi instruída para isso casou muito nova com 15 anos então era uma criança cuidando de outras crianças então ela se submetia a tudo a dependência financeira a dependência emocional e a falta de instrução por isso que a Bíblia fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é bem certo que isso nós estamos nos referindo a palavra de Deus mas o conhecimento de um modo geral liberta a gente liberta a gente de condições de cativeiros emocionais de a gente estar você não precisa passar por isso você não precisa estar amarrada a isso tem tantas oportunidades para você no mundo então viver num ambiente onde você está sendo repudiada como mulher onde você está passando por abusos por violência onde você talvez nem tenha consciência mas seus filhos estão sendo abusados dentro de casa isso não é o que Deus tem para você né hoje a minha mãe quando eu falei e eu percebi e eu ganhei força no sentido de que eu preciso ser essa voz porque eu não sou a única vítima de um abuso dentro de casa assim como eu também não fui uma única vítima de um abuso dentro da minha casa então quando essas evidências surgiram então é como minha mãe chegou e disse assim fez filha você precisa ser essa porta então ela ela ora hoje por mim minha mãe serve a Jesus está na igreja participa do coral da igreja o meu padrasto que antes se intitulava ateu ele não teve ainda um encontro genuíno com Jesus mas ele hoje reconhece que ele só está vivo por causa de Jesus então ele hoje sair da boca do meu padrasto e dizer assim Deus te abençoe graças a Deus eu estou vivo inconscientemente Deus já está trabalhando para que esse encontro aconteça e que ele falta muito pouco para ele declarar Jesus como salvador ele já atribui a Jesus a glória de muitas bênçãos mas ele ainda não abriu assim a porta do coração para Jesus se assentar no trono de verdade e reinar mas eu acredito que isso aí é só uma questão de tempo ele proibia minha mãe de ir para a igreja e agora já agora minha mãe vai ele vai nos concertos da igreja nos eventos de corais participa de cultos de homenagem cultos festivos celebrações de natal de páscoa sempre que tem uma celebração especial ele está lá então a isca já está na boca dele ele está só provando ainda a carninha chega um momento que o anzal fisga aí ninguém tira mais ele não o que te fez ter o desejo de compartilhar todas essas questões da tua história agora foi muito involuntário nós estávamos conversando com a minha pastora e nós íamos ter um retiro de mulheres e assentadas à mesa compartilhando sobre os temas das administrações quais dracmas seriam importantes colocar para que as mulheres pudessem ver será que você perdeu essa dracma aqui essa dracma ali o que você precisa resgatar e aí ela foi ouvindo de cada uma o que elas tinham para contar e aí quando eu contei do meu testemunho de abuso de como que Deus usou isso de uma forma positiva hoje dentro do meu casamento como que Deus reverteu a maldição em bênção então ela olhou e fez isso aí é uma dracma e a gente precisa trazer isso como verdade porque muitas mulheres vivem essa realidade por medo medo do julgamento medo do que vão pensar a culpa ó você apanhou porque a culpa é sua isso só aconteceu com você porque você errou permitiu a gente carrega isso uma mulher abusada na rua que roupa que ela estava usando como se isso desse legalidade para o homem cometer um abuso um assédio então essa é uma questão muito atual e dentro da igreja também é uma questão que precisa ser falada dita porque existem muitos tabus que a gente precisa derrubar então é um assunto polêmico falar de abuso dentro da igreja principalmente quando envolve um líder também é algo muito forte então ali eu aceitei o desafio porque se tratava de um grupo de 150 mulheres num ambiente extremamente seguro não tinha gravação não era nada online era ali para 150 mulheres mas reverberou de uma forma muito forte onde muitas curas foram acontecendo mulheres que por causa do abuso mesmo casadas tinham uma tendência ao homossexualismo mesmo casadas desenvolviam pensamentos eróticos com mulheres por causa de um abuso na infância por causa da rejeição do homem então isso é muito forte é um rolo muito maior do que o que do que a gente vê por exemplo é um rolo muito maior do que aconteceu na minha casa está nas outras casas isso está nas outras famílias nós recebemos até aqui uma convidada que ela falou sobre isso ela se tornou trans um homem trans e ela depois de tempos hoje ela foi relembrar que ela sofreu abuso e que ela acredita que foi por conta disso uma porta que ela queria ser ela o homem da relação para justamente não ser mais abusada porque são duas vertentes ou a gente vai e mergulha na promiscuidade ou a gente vai vender os corpos e num inconsciente de que eu estou usando os homens e ainda me pagam para isso então a gente entra nessa mentira demoníaca ou a gente parte para a rejeição total do sexo masculino onde a gente se nós somos homens nós agora assumimos uma postura de que se for para ser homem igual a esse cara eu não quero ser ou a gente como mulher fala se for para ter um marido como esse cara eu também não quero ter então são duas vertentes muito latentes e que a gente precisa colocar uma luz nisso eu só encontrei essa dracma porque eu coloquei uma luz nela Jesus acendeu a luz nessa dracma e o que me sustentou como eu falei Satanás vai usar as nossas feridas para roubar as nossas melhores memórias porque o que que diz na palavra assim traga a memória o que te traz esperança qual foi o paralelo que Deus usou para que eu não fosse consumida pela ferida a afirmação do meu avô a figura forte do meu avô que eu de uma forma consciente eu falei para mim mesma se for para ter um marido que seja igual ao meu avô então meu avô foi essa cobertura que me poupou de traumas ainda maiores e de situações ainda maiores e em seguida foi então o convite para poder estar trazendo essa mesma administração num congresso para várias mulheres onde ali foi realmente teve uma repercussão muito grande porque já não eram mais 150 mulheres na sala de uma casa ali eram 3 mil mulheres mas tantas outras mil assistindo e o quanto que isso reverberou foi algo muito forte então você percebeu que era um chamado que havia algo a mais para ser curado né sim e ali eu entendi eu disse assim é isso se não for para fazer a diferença se não for para colocar o rosto mesmo e dizer assim ei eu passei por isso e não é o fim a nossa vida não acaba no abuso a nossa vida não acaba numa violência não é isso que Deus tem para nós Deus quer fazer com que a gente se assente no trono dele nós somos filhas herdeiras e coerdeiras com Cristo tem uma mesa o rei nos chama como filhas mas muitas de nós Karina não se sente dignas de se assentar a mesa eu tenho relatos de testemunhos desse livro que fala de cura ao redor da mesa de uma moça que me mandou um áudio chorando dizendo que quando ela leu sobre a mesa sobre o poder da mesa do poder de ser filha de verdade e ela também foi vítima de alguns abusos ela lembra a imagem que ela tem de quando criança é comendo e baixo de uma mesa de costura e o diabo dizia para ela aí é o seu lugar você não é digna de se assentar à mesa porque o diabo usa as nossas feridas para nos diminuir e eu acredito que existe sim essa ressignificação quando a gente expõe essas feridas porque tudo que é exposto perde o controle sobre nós então aquilo que me controlava aquilo que fazia com que eu deixasse o meu marido de abstinência aquilo que fazia com que toda vez que eu fechasse o olho que ele me tocasse eu tinha sabe espasmos involuntários e repulsos sobre ele aquilo perdeu a força aquilo foi dando Deus foi se assentando nesse lugar então aquela ferida foi colocada num bálsamo então a gente não precisa parar na dor a gente não precisa morrer nos traumas eu acredito que existem muitas mulheres presas ainda naquela menininha trancada dentro de um quarto num guarda roupa sabe sendo castigada como forma de amor e ali elas se sentem inapropriadas improváveis não é essa realidade que Deus tem pra nós eu oro pra que em nome de Jesus através desse momento dessa porta que Deus tem aberto o Espírito Santo agora vai ao encontro de cada menina que tá aí numa lembrança dessa mulher ferida essa menina que foi abusada essa menina que foi maltratada que foi tocada de forma indevida então eu oro pra que o Espírito Santo vai e coloque a mão nessa ferida você não precisa morrer nesse trauma você não precisa morrer nessa dor amém amém que linda eu queria te pedir no final pra você fazer uma oração por todas essas pessoas que acompanharam todo esse testemunho pra nós é tão importante é tão fortalecedor a gente se reconhece eu posso falar por mim em vários relatos que você deu na minha vida na vida de pessoas que me cercam em outras pessoas que passaram por aqui testemunharam também coisas tão semelhantes e a maior lição de tudo isso é a gente ver a mão de Deus é a gente ver como realmente Ele é poderoso e como a gente pode continuar confiando nele e não se estagnar como você disse não parar diante da nossa dor porque Ele pode curar cada uma delas obrigada por você abrir seu coração abrir a sua história que muitas vezes onde muitas vezes nós somos julgadas onde muitas vezes nós somos mal compreendidas mas a gente sabe o poder da palavra de Deus o poder de um testemunho real e é pra isso que a gente está aqui mesmo sendo muitas vezes mal compreendida mas compreendendo que quando a gente testemunha o poder de Deus a cura do poder de Deus a gente está levando outras vidas a estarem sendo curadas amém parabéns por sua coragem obrigada pra sua força obrigada por você estar continuando firme apesar de todos os obstáculos e que cada vez você tenha mais e mais força mais vitória mais bênção mais unção pra levar adiante as palavras que você vivencia amém com tanta coragem e ousadia amém forte e corajosa forte e corajosa glória a Deus por isso amém nem sempre a gente é forte e corajosa Deus nos faz forte e corajosa é ele que nos faz é só com ele é só ele então eu oro sim vou orar mas antes eu queria fazer um pedido muito especial você que é mãe você que é líder de departamento infantil você que tem uma criança na sua casa que sinalizou algum abuso não silencie a voz dessas crianças valide essas crianças o comportamento delas vai sinalizar talvez eu deva ter sinalizado mas naquela época ninguém não tinha tanta evidência do que a gente tem agora né então por favor validem a voz das crianças olhe pro comportamento delas estejam atentos o abusador pode estar dentro da sua casa pode ser um amigo seu pode ser um parente seu pode ser o pai dessa criança pode ser a mãe dessa criança tem muitas mulheres abusando seus filhos mas o nosso corpo fala então por favor valide a linguagem do seu filho amém antes da gente fazer a oração quando a gente falou sobre não pare na dor não morra na dor queria compartilhar uma experiência única que eu vivi no nascimento da Laura eu estava lá da minha netinha que eu falei lembram então eu estava lá no processo né da minha filha das contrações de ir e vir chegou um momento em que ela a dor estava muito intensa foi antes dela tomar a vacina a anestesia desculpa e aí a enfermeira chegou pra ela ela disse eu não aguento mais e quando a dor vinha muito intensa ela segurava a dor sabe e aí a enfermeira olhou pra ela e fez assim não lute contra a dor e ali o Espírito Santo começou a falar foi ali que a minha cura começou não sabia que 20 dias depois eu estaria com a Laura nos meus braços declarando que era o fruto da minha aventurança e ali a enfermeira dizia não lute contra a dor quanto mais intensa é a dor que você está sentindo mais próxima está da sua filha nascer e ali ela foi falando e ministrando sobre a minha filha na verdade ela estava ministrando sobre minha vida e chegou um momento que ela disse assim a partir do momento que você e a dor forem uma só aí você vai ter mais força de fazer com que sua filha nasça então muitas vezes a gente atrasa né aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas porque a gente está lutando contra a dor porque o processo é doloroso a gente não quer sentir aquela dor e aí a gente evita a dor evitando a dor lutando contra ela e te mascara né mascara então eu acredito que naquele momento abraçando aquela dor que ela estava sentindo ela foi se fortalecendo e aí ela a Laurinha nasceu então hoje eu abracei a minha dor do passado para que hoje o meu testemunho fosse esse milagre que eu posso compartilhar amém com todos vocês amém vamos orar Senhor nosso Deus nós te damos graça Senhor porque o Senhor é bom bendizemos o teu nome Senhor por tua fidelidade por tudo que o Senhor faz por quem o Senhor é nas nossas vidas Deus nós te louvamos porque nada do que vivemos se perde nas tuas mãos Senhor a tua palavra nos diz que um vaso de barro nas mãos do oleiro só é finalizado quando ele chega no ponto desejado Senhor nós te louvamos Deus porque cada ferida que o Senhor permite com que a gente viva o Senhor extrai dela poder de cura Senhor em nome de Jesus eu oro agora Pai sobre a vida de cada mulher Senhor de cada homem de cada família Senhor que tem vivido Senhor ó Pai por um trauma que tem vivido Senhor por um abuso que tem vivido Senhor consequência Senhor de algo que foi vivido lá atrás Senhor em nome de Jesus que a tua mão poderosa entre Senhor nessas famílias Pai que o teu Espírito Santo abrace cada criança Senhor ó Deus declarando que elas são amadas que elas não são rejeitadas que não existe culpa sobre elas porque a tua palavra diz que o Senhor levou naquela cruz a culpa o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Senhor nenhuma criança precisa ser castigada ou punida como forma de amor Pai em nome de Jesus guarda o coração dos nossos pequeninos Senhor Pai em nome de Jesus guarda o coração dessa criança Senhor que habita no corpo de uma mulher adulta Pai que perdeu a sua identidade lá atrás Senhor porque foi tocada de forma indevida porque foi Senhor diminuída na sua identidade ó Pai em nome de Jesus nós arrancamos a culpa dessas mulheres ó Pai todo espírito de medo Senhor tudo Senhor que aprisiona essas mulheres em relacionamentos abusivos violentos ó Deus narcisistas Senhor mostra pra elas que o Senhor é um bom pastor que o Senhor é o bom Pai que o Senhor se importa com a nossa dor Pai coloca luz agora nessas casas que essas mulheres que esses homens que essas famílias encontrem Senhor essas dráquimas perdidas em algum lugar da casa em algum lugar de suas histórias que eles se levantem ainda mais fortalecidos ó Pai sabendo que nada se perde das duas mãos que o Senhor tem o controle de todas as coisas que ainda se formos ao mais topo ao mais alto monte o Senhor está ainda que a gente vá ao mais profundo abismo em meio a dores e incertezas o Senhor está e se fizermos do fundo do oceano o lugar onde colocar a nossa cama ali o Senhor também está eu oro pra que o Senhor arranque homens mulheres e crianças desse estado de depressão às vezes de dores de luta que o Senhor tire essas mulheres que o Senhor tire o seu povo dessa cama da depressão e traga de volta pra mesa onde o destino a identidade serão realinhados em Cristo Jesus em nome de Jesus eu oro amém 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 que lindo muito obrigada novamente obrigada 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 ó que lindo que o Senhor levante mais e mais mulheres como você amém mais mulheres corajosas pra fazer a diferença nesse tempo contigo a gente sempre sempre obrigada meus queridos obrigada por vocês terem nos ouvido que vocês acolham o mais profundo do coração cada palavra cada testemunho sabendo que que estamos aqui com sensibilidade com coração desejoso pra que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de cada um assim como ele tem trabalhado no nosso também nós também enfrentamos os nossos obstáculos nós também enfrentamos nossas dores mas o Senhor é conosco todo o tempo então nesse momento que talvez o seu coração se encontre mais quebrantado talvez as suas dores estejam mais afloradas porque você pode se reconhecer nesse testemunho mas que nesse lugar que você se encontra agora você lembre que o Senhor está aí pra te amparar o Senhor está aí pra trazer uma vida nova trazer luz pra um teu futuro trazer luz pro teu presente agora então não desista de viver não desista de ser feliz não desista de sonhar novos sonhos que o Senhor vai plantar no seu coração seja forte e corajosa com ele com Jesus pra que ele possa trazer cura pra essas feridas e eu tenho certeza que você vai se levantar no dia seguinte e no outro e no outro cada vez mais entusiasmada e grata até pelas dores que você passou porque os teus olhos vão estar voltados pra Cristo e a partir dessa mudança de olhar dessa mudança de perspectiva dessa fé fortalecida você vai conseguir sim ver beleza na vida você vai conseguir sim ver beleza em novos relacionamentos você vai conseguir ver sim beleza em si mesmo em si mesmo você vai olhar pra dentro como Jesus te olha e ver quão grandioso é esse amor ver como você é preciosa como você é preciosa aos olhos do Pai e você vai reconhecer que tudo aquilo que você passou e que muitas vezes sujou o teu passado sujou a sua mente sujou o seu coração tudo isso pode ser removido e será sempre que você colocar em Cristo ali o teu farto despejar ali na cruz aos pés dele derramando e abrindo seu coração mostrando pra ele tudo aquilo que você já sofreu pra que ele possa te curar então receba desse testemunho dessa oração tão linda como um bálsamo de esperança pra tua vida e não um bálsamo que é lavado e que simplesmente sai mas que ele permaneça que ele transborde que ele possa alcançar outras vidas mais o Senhor tem algo lindo pra sua vida então não desista pegue essa palavra como encorajamento como fortalecimento como uma esperança viva no seu coração se agarre nessa esperança a cada dia e acredite você pode sim ser mais feliz você pode sim ser mais forte você pode sim vivenciar um plano lindo que o Senhor desenhou lá atrás e que você achou que estava perdido ele resgata ele traz ele faz tudo novo ele aproveita tudo aquilo que você já passou e ele faz um vaso novo pra que você se encha e transborde que assim seja em sua vida receba com muito amor tudo aquilo que nós derramamos aqui hoje e leve adiante mostra esse vídeo pra mais pessoas mulheres homens muitas vezes que estão precisando dessa palavra desse conforto desse encorajamento desse fortalecimento você pode salvar uma vida você pode salvar alguém que está ali perdido que está pensando até em se livrar da própria vida você pode ser um agente uma agente de salvação na vida dessas pessoas então não fique presa na sua dor faça a sua parte também o Senhor é contigo creia-se fortaleça em fé que assim seja em nome de Jesus eu te espero no próximo mais forte podcast com muito amor com muita gratidão pela tua vida um beijo diretamente de Jerusalém eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica eu te espero no canal Karina Bach do Youtube com Karina em Israel caminhando pela Bíblia um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo Olá mamãe e papai procurando no Youtube mais canais com conteúdo cristão infantil já reparou que apesar de maravilhosos são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no Youtube foi por causa dessa necessidade que nasceu o Shepelitos um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças para nós será uma alegria servir a sua família com as nossas canções já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada vez então nos vemos por lá ah não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos combinado? Deus abençoe o celular e até breve